Tite ficou muito feliz e Flamengo já tem quatro definições para 2024. Saudações do Brunegras e Evandro na área trazendo notícias do nosso Mengão, é claro, aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, na boa e na moral, sem incomodar, vou pedir a você que não é inscrito que se inscreva no meu canal. Quem já é inscrito, amassa o dedo no like, compartilha e aciona o sino de notificações. Isso é muito importante para você ser lembrado quando eu lançar o próximo vídeo aqui no canal. Galera, dito isso, eu vim aqui primeiramente pedir, dar os parabéns, nem pedir, dar os parabéns. São 128 anos de glória do nosso Mengão, é isso mesmo galera. Então eu vou pedir para você aí, do outro lado da tela, rubro negro, assim como eu, meus irmãos e minhas irmãs de sangue rubro negro, vou pedir a vocês para que sim, senta o dedo aqui nos comentários e faz uma declaração de amor ao nosso Mengão. São 128 anos sem ser rebaixado, isso já é uma glória tremenda, fora os títulos, os campeonatos, tristezas e alegrias também. Também não só vivemos só de alegrias que o nosso Mengão nos dá. Então deixa aqui nos comentários uma declaração para o nosso Mengão e eu vou tentar ler todos, tá? E tentar responder a todos também, valeu? Então galera, vamos lá. Tite, muito feliz, porque Davi, Luiz e Alan treinaram normalmente, galera. Isso normalmente, normalmente, treinaram com o grupo, pareceu que nem estavam no departamento médio. E isso animou muito o técnico Tite, até porque ele vai ter um cabeça de área, além do Thiago Maia com o Alan, e vai ter mais uma opção na zaga. Então os dois estão retornando ao grupo, provavelmente vão estar presentes no jogo contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, já que os dois voltaram muito bem do departamento médio. O Alan, principalmente, até porque o Alan fez duas cirurgias e voltou, assim, parece que nem teve cirurgia, treinou muito bem com o clube, com o time, e o Davi Luiz, a mesma coisa, treinou muito bem com o time. Então, assim, desfoque para esse jogo contra o Red Bull Bragantino, teremos só um, que é o do Gabriel Barbosa, por ele ter tomado o cartão vermelho no último jogo. Dos restos, vai ter todo mundo à disposição, tá? O técnico Tite está usando esses treinamentos aí também, né, para ter uma definição na lateral direita, entre o Wesley e o Mateuzinho, e aí ele vai fazer realmente uma escolha concreta, né, para finalizar essa temporada e decidir quem será o lateral direito titular do time do Flamengo. Então, ele está usando esses treinamentos aí para decidir realmente quem vai agradar a ele para terminar a temporada de 2023. Galera, isso é o foco, né? Então vamos que vamos. Dito isso, né, venho aqui para falar para vocês a definição, né, a definição. 4, 4, 4, 4 jogadores importantíssimos que o Flamengo vai atrás já agora para 2024 e já está no radar. Então vamos lá, Rodrigo Mendes, galera. Rodrigo Mendes é o zagueiro do Corinthians, que está em final de contrato no Corinthians e vai ficar à disposição aí no mercado e praticamente vai vir de graça para o Flamengo, o Rodrigo Mendes, tá? Um cabeça de área, mas cabeça de área ainda não está definido. Foi ventilado a possível, foi ventilado, galera, não estou dizendo que é uma contratação certa. Foi ventilado a possível interesse, nem contratação, foi ventilado a possível interesse do Arthur. Eu não sei quem lembra do Arthur, cabeça de área do Grêmio, foi para o Barcelona. Está na Europa, mas não está performando bem na Europa. É um excelente jogador, mas só ventilação, tá, galera? Só está sendo ventilado o nome, não tem nada concreto. Assim, o interesse mesmo é o Rodrigo Mendes, que possa, o Flamengo já está se movimentando, o Rodrigo Mendes. A Alexandro, né, galera? A Alexandro aí ainda tem contrato até o meado do ano lá na Juventus, né, na Juve. Então, possa ser que o Flamengo poderia até continuar com o Ayrton ou o Felipe Luiz. Poderia, né, não estou dizendo que vai, mas poderia continuar com eles até o Campeonato Carioca, tal. Meado do ano, a janela de transferência do meado do ano viria o Alexandro. E aí já viria já praticamente também o contrato finalizado e um valor bem abaixo do mercado. Isso seria bom para o Flamengo, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E, galera, Dela Cruz, né? Dela Cruz já é um sonho já de um tempo já do Flamengo. Dela Cruz está no Uruguai, né, está servindo a seleção uruguaia. Assim que terminar essa data FIFA, ele retorna para Buenos Aires, para o Chile. Ô, para o Buenos Aires, Chile, ó. Retorna para Buenos Aires, na Argentina. E lá já começa já as tratativas com o Flamengo, que já estão sendo encaminhadas, galera. Isso já está sendo encaminhada. Dela Cruz pode, sim, vir para o Flamengo. E outra possível contratação também que o Flamengo está sondando é o Scarpa, tá, galera? O Scarpa tem interesse de três times, né, que eu já comentei ontem. Que é o Fluminense, Palmeiras e Flamengo. Mas está tendo tratativas com o Atlético Mineiro. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Em relação aos treinamentos, o Flamengo teve um treinamento ontem às três horas da tarde. Hoje está treinando de manhã, né? E depois vai treinar mais dois dias à tarde. Sábado à tarde, folga no domingo. Segunda e terça à tarde. E na quarta-feira, é, vai ficar ali já treinando também focado. E já para o jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Galera, não vai ter desfalque nenhum. Esse jogo é muito importante. Tem que ter foco total. É final de Copa do Mundo. Ponto, tem que botar nisso. Final de Copa do Mundo. O Flamengo tem que entrar centrado, centrado, focado. E é isso, tá? Galera, essas são as notícias de hoje. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. A volta aí do Davi Luiz, a volta do Alan. Vai também melhorar muito o clima no grupo, né? Isso vai dar mais um ânimo. A contratação pro Delacruz, se Deus quiser, vai sair. Vai sair. E vamos com tudo pra cima do Red Bull Bragantino, tá? Vamos com tudo, vamos com tudo. É a chance da gente entrar no G4 e vai dar tudo certo. Antes de me despedir aqui, galera, quero agradecer muito, muito mesmo, de verdade, às pessoas que estão chegando aqui no meu canal, tá? Completei 500 seguidores. Isso pra mim é uma vitória. Até porque eu tô começando do zero com esse canal. Do zero. Eu não tinha expectativa nenhuma de ter um canal no YouTube aqui falando do Flamengo, né? Eu queria ficar só nas redes sociais. Mas vim pra cá nesse novo projeto. E ontem eu completei 500 seguidores. Muito obrigado, primeiramente, a Deus. Agradecer a Papai do Céu e vocês, nação rubro-negra. Muito obrigado mesmo. E dito isso, continue enfatizando. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Que vocês me ajudem, eu ajudo vocês. Se inscreva, vamos crescer junto. Quem já é inscrito, amassa o dedo no like. Vocês estão fazendo o certo, me ajudando. Amassa o dedo no like, compartilha e aciona o sino de notificação. Valeu? Vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras. Tamo junto.